A audiência do Oscar na TV americana, e a fonte é a Nilson, a maior agência de pesquisa do mercado que tem aí. Vamos lá, 2014, 43.6 milhões, 2015, 37.2, 2016, 34.4, 2017, 32.9, 2018, 26.6, 2019, subiu um pouquinho, opa, 29.6. 2020, pandemia, 23. 2021, 10 milhões, que é tipo um quarto do que era em 2014. 2022, 15 milhões de pessoas. Vamos lá, o que isso quer dizer? A gente vai analisar número, que é o quê? As pessoas, um, não assistem mais filme, não vão mais ao cinema. Eu aposto com você, se o Oscar tirasse o foco de longa-metragem pra série do Netflix e desse prêmio pra melhor série, essas porra aí, igual, quem faz isso é o Emmy, é o Emmy faz isso, ia voltar a ter um pouco mais de relevância. Só que é o seguinte, até as pessoas mais cinéfilas que eu conheço não lembram quem ganhou o Oscar de 2018, nem o Oscar de 2013, tá ligado? E isso tem a ver com o Amazon, com o Netflix, porque as pessoas não vão mais ao cinema e elas não torcem para seus filmes, tá ligado? E outra, você para pra pensar, artistas de cinema, estão igual, tipo, artistas da Globo, atores, estão perdendo relevância contra pessoas que têm muito poder em redes sociais. Tanto isso é real que, cara, Bruna Marquezine vai fazer um filme da Marvel. Ah, mas cara, ela é uma excelente atriz. Pessoal, não sejamos inocentes, ok? Eu tenho contatos em casting, lá em Los Angeles, e pessoas que tocam coisas na Globo. E, cara, tá acontecendo o mesmo fenômeno dos dois lados. Os castings, os filmes, os diretores estão dando prioridade a contratar atores que já têm muito seguidor na rede social. O mercado é assim, mano. Por quê? A pessoa já traz o público dela. Se você parar pra pensar, ficar fazendo anúncio, promoção do seu filme, de lançamento, essas coisas, isso é caro, mano. E aí que eu quero entrar no ponto do vídeo do Will Smith. Você lembra da cerimônia do Oscar do ano passado? Nem eu. É 2020, também não lembro. Ok? Mas a desse ano todo mundo vai lembrar, porque foi a decisão do Oscar que o Will Smith deu um tapão no Chris Rock. Só que, cara, você tem que ser um pouco mais analista pra entender qual é a profissão do Chris Rock. Ele é ator? Qual é a profissão do Will Smith? Ele é ator. É... Eu vi uma análise ali de câmera lenta que meio que o Chris Rock, ele estava com a cabeça firme, um pouquinho voltada pra trás, esperando... Esperando o tapa. E com... E com sorriso no rosto. Então, a análise de linguagem corporal, naquele momento, você vê que, tipo, cara, tem algum tipo de encenação por trás. Tá ligado? É, eu li o livro do Will Smith. Falando nisso, o último vídeo que eu gravei sobre o Will Smith no canal foi por aqui mesmo. Foi aqui perto da... Da Praça Vermelha aqui do Kremlin, aqui em Moscou. Foi por aqui. É... E é interessante o que ele fala sobre entrar no personagem. E, realmente, cara, ali o Will Smith entrou no personagem. E, cara, você para pra pensar, estava tudo meio que planejado porque as pessoas sabiam que o Will Smith ia ganhar o melhor ator. Pela primeira vez. Carreira dele aí de mais de 35 anos. Nunca ganhou o Oscar. Então, as pessoas sabiam que ele ia ganhar o Oscar, que ele ia ser a grande estrela da noite. Botar a grande estrela da noite pra fazer alguma coisa. E assim... É... Teve uma luta de boxe do Floyd Mayweather com o... 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 Conor McGregor, tá? O Conor McGregor, cara, ele é do UFC e o Mayweather é o maior boxeador da história. Ele sabia que ia perder, mano. E aí, vocês estão gostando de ver o Raião viajando de Mercedes, carrinho de 70 mil dólar, ar-condicionado, tranquilo? Ou vocês estão preferindo o Cauã, ó? Pelo mundo, passando um monte de perrengue? Eu não sei tua resposta, parceiro. Mas eu sei de uma coisa. Se tivesse que escolher entrar no lugar do Raião ou do Cauã, eu tenho certeza que tu escolheu o lado do conforto. E pra te ajudar nessa parada, a gente desenvolveu o conteúdo com 10 profissões pra você conseguir virar um nômade confortável. Esse e-book custa R$57,90. Mas, bom, como eu sou o CEO, eu faço o que eu quiser, deixei de graça por tempo limitado. Então aproveita essa parada, clica no link da descrição, baixa esse bagulho e vamos pra cima. Espero te encontrar pelo mundo. Só que, cara, você tomar umas porradas... Pega o Popó, tomar umas porradas por, cara, R$6,10 milhões a mais no seu bolso, você não tomaria? Foi o que aconteceu com o Chris Rock, cara. Aquilo ali foi tudo combinado. Os dois subiram na mídia. Todo mundo inteiro falando sobre isso. E foi um PR stunt bem executado. O que é um PR stunt? Lembra quando eu posto essas porras aí no meu Instagram e você fala, ah, é engajamento, é engajamento? PR stunt, Public Relations Stunt. É um engajamento gratuito. As pessoas vão engajar em cima de alguma coisa sem você gastar um centavo de mídia. É o tal do marketing de guerrilha. E a academia do Oscar precisava de um PR stunt desse para se tornar relevante. Eu aposto com você que, cara, vão incluir Chris Rock e Will Smith ano que vem algum tipo de coisa. Talvez juntando eles dois, botando Will Smith de apresentador. Mas assim, cara, toda pessoa que nas minhas redes sociais ficou falando, caralho, que tapão, que tapão. Eu vejo que ela tem, sei lá, alguns neurônios a menos e não entende de estratégia. Foi tudo armado. Foi tudo armado. Porque foi uma ferramenta para trazer relevância de volta, algo que perdeu muito da sua relevância. É isso aí. E você pega dois grandes personagens de séries, talvez as duas maiores séries da minha geração. Eu nasci em 1990, geração Y. Cara, no início da minha infância a gente assistia O Maluco no Pedaço. E aí, no início da minha adolescência a gente assistia Todo Mundo Odeia o Chris. Eu acho que não teve duas séries americanas que mais criaram cultura e bordões do que O Maluco no Pedaço. E Todo Mundo Odeia o Chris. Então, juntou dois grandes ícones da geração. E, cara, ainda tem aquela parada. Porra, o Will Smith fica puto que o cara compara a Jada Pinkett, que sofre de alopecia, que é isso aqui, ó. Eu tenho um pouco de alopecia aqui, ó. Tá vendo esse cabelo branco aqui e aqui? Eu tenho dois focos de cabelo branco aqui. O caso dela é mais grave porque cai. O meu não cai. Ela sofre de alopecia. Ela está careca e ele comparou ela com o G.I. Jane. Se você não sabe o G.I. Jane, tem o G.I. Joe, que é um soldado. E G.I. Jane é uma soldada do exército americano. E as G.I. Janes, elas precisam raspar a cabeça. E aí, então, ele jogou ali, ah, G.I. Jane, não sei o quê. Cara, não foi uma piada pesada. Eu já vi o Will Smith fazer piadas muito mais pesadas que essa. E o Chris Rock já fez muito mais piadas pesadas que essa. E, cara, o Will Smith está em relacionamento aberto. Então, quer dizer que, cara, aquele rapper lá pode comer a mulher dele, macetar ela, porra, gozar na boca dela. E o Chris Rock não pode dizer, ô, a sua mulher é careca. E aí, sabe aonde eu pesquei que isso tudo aí era combinado? Porque a polícia chegou, ó, você vai querer fazer press charges contra o Will Smith? Ele falou não. Tá? Um ator que vive de reputação, cara, ele ia levar isso pra frente, certeza. Porque realmente foi injustiçado. Aquilo ali manchou a imagem dele. E ator vive de imagem. Aquilo manchou a credibilidade dele. Se ele realmente estivesse levando aquilo ali a sério, ele com certeza ia fazer isso, ia se pronunciar e tal. Porra, ele ficou caladinho, levou na esportiva. Porque era tudo combinado. Tá ligado? Então, pessoal, não sejamos tão bobos, inocentes. A questão da guerra da Ucrânia e da Rússia tem tudo a ver com isso aqui. É a mídia te manipulando pra acreditar em alguma coisa. E fazer você falar, você discutir com os outros sobre aquele tópico. É. Tá ligado? E, cara, o livro do Will Smith continua sendo o número um mais vendido. E é um senhor livro, diga-se de passagem. Mas, assim, se você pegar o quebra-cabeça e montar ele, você vai ver que, cara, tá muito mal contada essa história. Beleza? Então é isso. Quero saber o que você achou do tapão do Will Smith, do Chris Rock. E aí, um dia eu volto aqui, ó. Aqui no Kremlin, na Rússia, aqui na Praça Vermelha. Hoje tá bem frio aqui. Tamo junto e, literalmente, é só o começo.